Música 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 Parabéns pra você! Eu só posso agradecer porque realmente é muito importante a gente, não por mim exatamente, mas é muito importante a gente colocar essas palavras no vocabulário aqui da Vila Magalhães, travesti negra. Nessas palavras vocês vão ter que começar a conviver frequentemente, travestis, travestis negras. E quem não gostar que durma com pesadelos. Eu queria apertar o telefone agora. Pô, eu queria apertar o telefone. Pensa qual que é a água da cor do show, mas a gente dizia lá. Deu um valeu? Ei, esquece do vídeo. A hora de dar um rolê antes, então. Deu um rolê. A gente já vai. Vamos cantar também. Deu um rolê. Deu um rolê. Fica ali pra dar um rolê. Deu um rolê. Deu um rolê. Deu um rolê. Deu um rolê. Porra. Tá mais isso aqui, viu? Porra, tá mais isso aqui, viu? Suelha faz o nome... Do patrocinador? Vou pedir. A estrela da estrela... Deu um rolê. Tá esterilância, né? Que tá patrocinando. Tá sendo... Que nos convidou, né? Para estar aqui esta noite, fazendo aniversário da perda da Raquel. E eu arreio o papinho de quem tem empresa envolvida, porque tem quem tem empresa envolvida mesmo E as empresas que colocarem o logo dela junto com as travestis negras Que sejam louvadas É verdade É verdade É isso mesmo É isso mesmo Se eu lhe disse que a vida é boa Não se assuste pessoa Se eu lhe disse que a vida é boa Não se assuste pessoa Se eu lhe disse que a vida é boa Não se assuste pessoa Se eu lhe disse que a vida é boa Enquanto eles se batem Eu vou ler e você vai ouvir Apenas entende a desviar Eu não tenho nada Antes de você ser Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça aos pés Eu sou 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 A cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou A CIDADE NO BRASIL 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 Música E para aia, 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 e para aia.